A CIDADE NO BRASIL 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 E foi crescendo assim um bocadinho Nessa ambição de querer ser club off E mandar pomos a corridas Tinha sempre uns 10, 12 pomos E foi assim que comecei E também acho que Para passar o tempo Para aprender muito Poucos pomos Para quem quer começar E não ter a ambição de querer ganhar o campeão Porque o campeão é difícil de bater Portanto, quem quer começar Acho que o importante Quem quer começar É vir a casa de alguém E pode vir a minha casa Ver uma chegada de pomos E ver os meus pomos E depois, se quiserem começar É só esperar não ganhar tudo Mas pelo menos ver Primeira vez vamos ver chegar Criá-lo Treiná-lo E vê-lo chegar E depois, com o tempo Vai-se crescendo E vai-se tentando Ver o que é que é isto A combo off ali E tentar ganhar E de muitas vezes perder Exato Uma coisa que nós lutamos É que de facto Há uma grande colaboração Entre os colombófilos Quando há necessidade de ajuda Inclusive Há de facto Um grande companheirismo Digamos entre os colombófilos Sim Acho que os adversários É mais na hora Na hora da prova Exato Mas entretanto Depois a prova passa E depois, se calhar Nesta altura Que não há provas Andamos todos A procurar os baixos uns com os outros A cruzar um melhor pomo de um Com o melhor pomo do outro E depois nos resultados Olha, a gente fica triste Por o pomo X Que a gente ofereceu Ter vindo à frente dos nossos Mas depois sentimos Uma alegria imensa Porque o pomo era nosso Exato Estas coisas que Ou seja, embora não tenha ganho Pelo menos ofereceu um pomo Que na verdade É um bom atleta Sim, sim Trabalha-se um bocadinho Por estas trocas E algumas adquiridas Também Que é preciso fazer algum investimento Também quando se quer ganhar Mas este significado Estamos aqui Todos amigos E assim acho que não há A rivalidade é mais no momento Exato Depois passa Exato Nesta parte final Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa Vou deixar ficar uma última mensagem Aos colombófilos Ou até futuros colombófilos Como há pouco falávamos Não aos colombófilos Não aos felicidades E continuar a tratá-los pão-nos Para tudo correr bem Quero deixar um bom parabéns Para a direcção Para a cidade Para a cidade Com o Morro Cujéis Por estes 75 anos O que está a fazer Apesar de não ser deles Este feito Mas pelo menos Que conseguiram concretizar Esta festa E vão ver-se a festa que se passou E muitos parabéns Para a direcção Que conseguiu elaborar Uma festa bonita Muito bem Muito obrigado E muitos parabéns também Pelos tantos resultados Obrigado Tchau Tchau